Tu és nascido, consagrado ao Senhor Tua vida deve ser um exemplo de amor Vai dar-lhes no mundo, abalando a paz Jesus Cristo é santo e santo serás Mas veja Nazireu, Nazireu, tu és o Senhor Tua vida deve ser uma mensagem de amor Cuidado Nazireu, Nazireu, és filho de Deus Um exemplo de Cristo, tu és Nazireu Tal qual o sanção, o crente é Nazireu Porém não banqueteamos aos das filhos teus Aos filhos de réde ou qualquer nação O evangelho pregamos para a salvação Tu és Nazireu, meu irmão, minha irmã Não podemos ser amigos dos filhos de Cã Adoramos a Cristo e eles vão Procuramos a benção e eles o mal Mas veja Nazireu, Nazireu, tu és o Senhor Tua vida deve ser uma mensagem de amor Cuidado Nazireu, Nazireu, és filho de Deus Um exemplo de Cristo, tu és Nazireu Um exemplo de Cristo, tu és Nazireu Um exemplo de Cristo, tu és Nazireu Um exemplo de Cristo, tu és Nazireu